Sabe aquele lixo de casa que às vezes a gente não sabe que destino dar, como alumínio, vidro e papelão? Ele pode render um desconto na conta de luz. É um programa da Equatorial que recebe todo esse lixo de empresas e pessoas físicas com 12 pontos de coleta espalhados pelo Estado. O EMAIS Reciclagem é um projeto que faz parte do nosso programa de eficiência energética, que é um programa regulado pela ANEEL, onde a gente possibilita aos nossos consumidores, nossos clientes, a darem uma destinação correta aos seus resíduos. Com mais de 2.500 coletas feitas há pouco mais de um ano, a distribuidora já garantiu 375 mil em descontos na fatura dos clientes que participam ativamente do projeto. Para o cliente ficar mais tranquilo, ele pode acessar o nosso app, tanto na plataforma Android ou iOS. Lá ele vai ter o posto de coleta, inclusive o diálogo financiado, a tabela de preço e o tipo de resíduo que aquele posto de coleta recolhe. Então, com isso, ele consegue entender o funcionamento do EMAIS Reciclagem. Sabia que a reciclagem gera muita economia de energia? A reciclagem do plástico, por exemplo, mais de 90% de economia. De janeiro do ano passado até março deste ano, foram recolhidos através desse programa mais de 1.300.000 quilos de materiais recicláveis. Uma economia de energia que daria para iluminar 40 mil casas em Goiânia por um mês. Ganha o meio ambiente porque a gente vai dar a destinação correta desses resíduos. E aqui uma parte que eu faço é que as cooperativas, as recicladoras, elas têm um compromisso, inclusive com certificados de descarte ambientalmente correto. Então, é garantir que aquele resíduo vai ter a ressignificação, o aumento da vida útil e muitos voltam a ser novos produtos.